Qual é a reação entre o estresse e o sistema imunológico? O sistema imunológico do corpo é uma intrincada rede projetada para combater as bactérias nocivas do meio ambiente, bem como os radicais livres e nocivos produzidos dentro do próprio corpo. Sabe-se que o estresse pode afetar o sistema imunológico de forma negativa, suprimindo a função imunológica saudável e tornando o corpo em defesa contra vírus invasores e estranhos. O estresse e o sistema imunológico foram estudados em pesquisas clínicas para mostrar que qualquer estresse colocado no corpo pode atrapalhar seus sinais defensivos. Tem sido demonstrado que o estresse emocional e a imunidade estão diretamente ligados durante os períodos de doença, levando alguns médicos a sugerirem terapia complementar juntamente com o tratamento médico tradicional da doença. Quando um invasor estrangeiro ataca o corpo, como uma bactéria ou vírus, o sistema imunológico é acionado para atacar essas substâncias para evitar infecções ou doenças. Uma dieta saudável e um programa de exercícios são alguns fatores importantes que apoiam a capacidade do sistema imunológico de combater eficazmente esses invasores, diminuindo a probabilidade de desenvolver um resfriado, uma gripe ou outra doença. Estudos sobre estresse e sistema imunológico mostram que fatores como trauma emocional ou ansiedade podem realmente diminuir a função do sistema imunológico. Pesquisadores descobriram que quando o corpo está sob um estado de estresse crônico, o sistema imunológico pode parar de funcionar normalmente. Não se sabe por que existe a ligação entre o estresse e a função do sistema imunológico, no entanto, pode ser devido ao fato de que os hormônios para combater o estresse emocional podem suprimir o sistema imunológico temporariamente até que o estresse desapareça. O estresse físico e o sistema imunológico também estão ligados, pois o trauma físico excessivo ou físico pode levar a um sistema imunológico deprimido. Tem sido demonstrado que aqueles com níveis crônicos de estresse em suas vidas pegam um resfriado ou uma gripe regularmente em comparação com aqueles que lidam com o estresse de forma eficaz. Além disso, as células do sistema imunológico foram mostradas para ser menor em número naqueles que estão em um estado crônico de estresse. Alguns estudos mostraram como o estresse e o sistema imunológico desempenham um papel no tratamento do câncer, tornando as técnicas e aplicações de relaxamento um componente importante no combate à doença. Juntamente com medicação adequada e conhecimento médico, exercícios regulares e meditação são frequentemente sugeridos para pacientes que desejam incorporar técnicas naturais para promover a saúde do sistema imunológico. Arte e terapia, a terapia da fala e até mesmo relaxamento guiado demonstraram aumentar a função imunológica. O yoga é uma ferramenta popular que utiliza exercícios e relaxamento para melhorar a resposta do sistema imunológico e é um exercício popular entre os que lutam contra distúrbios relacionados ao sistema imunológico.